Renault Clio, Campus 1.0, 16 válvulas, ano 2012, Flex. Um carro muito novo, estado de 0 km, bem conservado, com apenas 5.000 km rodado. Único dono, manual, chave reserva, aqui na loja. É um veículo bem novo. Único dono, 5.000 km apenas. E ele está aqui na Classificados. Na rua Carolina Florencia, 410, no Guanabara, em Campinas. Esse carro tem para-choque na cor e desembaçador traseiro. 1.0, muito econômico. Tem manual, chave reserva, é um carro compacto que oferece uma ótima relação custo-benefício. Aceitamos seu veículo na troca e financiamos com as menores taxas. Consulte o nosso atendimento online através do nosso site vocedecarro.com ou, se preferir, ligue o nosso telefone. 19-3243-6665. Classificados. Negociando veículos e fazendo amigos.